E aí, galerinha ligada aqui no YouTube? Eu sou o Loki, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro meu canal de mais um Mostrando Mods com uma nova addon para Minecraft Windows 10, ou também Minecraft para Xbox, ou também para celular. Então muita gente que não tem Minecraft pra PC tá gostando de assistir esses vídeos, então deixa o like se você é uma dessas pessoas, se inscreve no canal e clica no sininho. Lembrando que hoje saiu um episódio novo de Dragão, da nossa série de Como Treinar Se o Dragão. Vá lá assistir porque tá bem legal. Bom, essa addon aqui é muito legal porque ela adiciona novos dragões aqui dentro do Minecraft. Adiciona esse dragãozinho aqui azulzinho, o verde e o vermelho. Esses ovos são bem legais e pra você chocar ele, é do jeito que tá aparecendo aí na tela, você precisa dos blocos que você só encontra andando pelo mundo com essa addon. E tipo, você encontra o bloco, você faz embaixo do ovo e aí com isso ele nasce. Quando o dragão nascer, você só basta dar peixe pra ele, que aí você consegue domesticar. Lembrando também que o dragão é igual de galinha, e ele come galinha, então se tiver galinha por perto ele vai atacar com certeza. Mas esse mod aqui é adicionar outras coisas. Adiciona orcs, que são aqueles bichos grandes, verdes, esquisitos. Adiciona também black dragon, que é um dragão preto muito bolado. Adiciona anglerfish, que é um peixe, aquele peixe que aparece no Procurando Nemo. Black dragon egg, que é um outro dragão. O iverne, que é os dragões muito parecidos com o do Isen de Fire Dragon. E uma serpente marinha. Então vamos começar aqui com o orc, que é bem legal, velho. O orc, pra quem não sabe, é uma criatura totalmente verde com os dentão, olha só a carinha dele. Eu achei que ficou bem modeladinho aqui. Mais uma coisa legal desse orc, é que se eu coloco um devastador e um orc junto, tem chance dele montar. Porque não tá acontecendo isso, mas geralmente ele monta em cima do devastador. Vai, monta aí meu amigo. Dá pra você montar ou orc tá difícil? Ninguém tá afim de montar, né? Monta aí, eu quero ver vocês montando no devastador. Eu não sei porque eles não estão afim de montar, galera, mas tem uma chance real de eles montarem em cima do devastador. Mas esses orcs aqui, eles tem chance de dropar um machadão. Galera, eu procurei lá na wiki do mod e descobri, mano. O orc nessa versão 1.15 ainda tá muito bugado, então não tá spawnando o martelo. O martelo spawnava na versão 1.14, que era uma versão um pouquinho antes. Mas o mod, esse mod aqui que eu tô usando agora, tá atualizado para 1.15. Então com isso não tem o martelo ainda. Uma pena, porque o martelo é bem legal e é muito forte. Mas vamos mostrar as outras coisas que tem aqui no mod, que tem também aqui o nosso Black Dragon e também a nossa Serpente Marinha. O Black Dragon, ele é todo pretão e ele tem aqui, ó... Calma, meu filho! Tem os detalhes aqui de galáxia em volta dele. Eu não sei se tem como domesticar quando ele tá adulto, mas eu acho que não. Só domestica quando ele é criança. Mas deixa eu tentar. Pelo visto não tem como mesmo. Ele não vai aceitar a minha carninha. Seria bom se ele aceitasse, hein, mano? Mas olha como é que ele é bonito e bem legal, mano. Ele tem dois chifres ali na cabeça e tudo mais. Ele tem todo um detalhe trabalhado. E quando você mata ele, tem coisa também que ele dropa. O problema é que ele tem muita vida, então você vai demorar muito pra matar. E uma outra coisa importante... Ixi, pensei que ele tinha morrido, mas do nada ele saiu voando. Como assim? Deu uma bugada hard aqui. Olha como é que ele voa, mano. Muito da hora a movimentação dele. Ele tem chance de dropar escama de dragão. E essa escama de dragão vai ser muito importante pra você fazer a cela pra montar nos seus dragonzinhos. Tem também a chance, é óbvio, de dropar o ovo de dragão. Mas olha, esse black dragon, ele não dropa o ovo de dragão preto. Os que dropam são os outros tipos de dragão. Esse black dragon, ele só vai dropar a escama que vai ser necessária pra você fazer a cela pra você montar. Tem aqui também essa serpente marinha gigantesca. Olha a carinha dela. Mano, muito louca. Ela tem a movimentaçãozinha quando abre a boca. Abre a boquinha, serpente. Acho que ela não tá muito ao fim de abrir, não. Mas deixa eu dar muita porrada nela aqui pra ver se ela vai dropar de bom. Lembrando, se você gosta desses vídeos de mostrando mod, mostrando addons, já deixa o seu like. Vamos tentar bater 2 mil likes, se o que a gente consegue. Se todo mundo tá assistindo o vídeo e deixar o seu likezão maroto, a gente consegue de boa. Ontem mesmo eu trouxe um vídeo de addons de bem 10. Se você não assistiu, assiste lá. E ontem de ontem eu postei também um outro bem legal também, uma nova addon. Que foi a do Demogorgon, que adiciona Demogorgon no Minecraft. Vai lá assistir também, que ficou bem legal. A movimentação dos bichos, tem como você domesticar o Demogorgon. Pra quem não sabe, o Demogorgon é um personagem do Stranger Things. Tem aqui também o Anglefish, o Black Dragon Egg diferente e o Iverne. Esse Anglefish é aquele peixão louco que tem dentro da água, só que aqui no mod ele é gigantesco. Tem ali também um bagulho de luz e tem o olho brilhante e tudo mais. Tem os dentinhos aqui também. Olha os dentes dele como são afiados. Imagina ele mordendo a sua cabeça desse jeito aqui. É, realmente, eu não ia gostar nada, nada. Mas ele toma dano, como vocês podem ver, fora da água. Porque ele é um peixe, então ele não consegue viver sem respirar, né? Então, tipo assim, ele morre. Só que ele não tem nenhum drop ainda, infelizmente. Quem sabe mais pra frente o criador do mod tenha pra colocar. Mas, ó, atualmente ele só dropa esses peixes bacalhau cru. Que é uma coisa bem ruim ainda, não tem nenhum item adicionado. Mas a parada mais legal aqui são os dragões. Então, esses dragões aqui que eu vou mostrar agora são bem legais. Que são os dragões que você consegue pegar os ovos pra você ter os seus dragõezinhos. E também eles têm uma parada legal, uma mecânica que quando a gente coloca eles tem nego em cima. Tem chance de botar pessoas em cima dele. Eu acho que são villagers que conseguem ficar em cima, são caçadores. E olha só, eles brigam entre si, que é uma outra parada muito legal. Esse aqui é o dragão de fogo. Olha o jeitão dele. Todo vermelho, olho vermelho. Todo cara de mal. Esses dragões, eles têm cara de mal. Isso eu tenho que confessar. Tem outra aqui também que é o dragão... Olha, eles estão brigando. Olha a treta comendo. Dragão azul que é de gelo, ó. Já voou, já tentou dar mordida, já meteu o pé. Ó, tacou a bola de fogo. Tacou mais uma bola de fogo. A treta tá rolando solta, a treta tá rolando solta. Vai, dragão de fogo. Não vai fazer nada. Tem outro dragão também tacando poderes ali no fundo. Olha só, esse aqui nasceu com um hunter em cima. Olha como é que é legal, mano. Nasce com um hunter em cima, um caçador de villages em cima do dragão. E aí, tipo, o dragão tem a cela e ele fica com a cabeça puxando. Essa cela aqui eu confesso que eu achei muito mais legal do que a cela do mod do Ice and Fire Dragon pra PC. Porque meio que quando o village puxa pro dragão subir, a cabeça do dragão é puxada. E também você vê ali um laço, né? Uma corda puxando a cabeça. Olha só, tem todos os detalhes de couro em volta do dragão. Aqui também, ó. Me lembra muito uma cela de cavalo mesmo na vida real. E eu acho que esse detalhe ficou bem legal. Então tem aqui, ó, o dragão azul, o dragão de fogo. Cadê o dragão de verde? Não apareceu o dragão de verde, né? Eu acho que... Mano, tá rolando uma treta louca ali agora, hein? Eu acho que não tá havendo um dragão de verde. Nossa, me jogaram o poder em cima da minha cara. Mas, ó, olha que legal, mano. Esses dragões vão voando. Que louco, né? Esses dragões novos aqui no Minecraft. Eu, mano, fico muito feliz quando eu vejo coisa nova vindo por aí. Tem também esse Black Dragon Egg. Que é um dragão preto. Que ele é muito raro de se fazer. Mas tem como também. Você precisa juntar três blocos. Que são aqueles blocos, tanto o verde, o azul e o vermelho. E aí você consegue fazer esse Black Dragon Egg. Que é praticamente aquele dragão preto. E aí, quando ele nascer bebê, você vai conseguir domesticar. Mas pra isso, você precisa fazer o chão de blocos pretos. Juntando a sequência no craft do jeito que tá aparecendo aí na tela. Aí você consegue fazer. E consegue ter o seu dragãozinho bebê black não sei o que dragão. Então é muito raro ter esse ovo aqui, mano. Se você conseguir, realmente é bem legal. Essa aqui, lembrando, é uma addon, não é um mod. Eu já tô cansado de falar isso. Não precisa comentar. É uma addon pra Minecraft, pra PC também. Que é o Windows 10. E você pode usar também para Minecraft Pocket Edition. Ou Minecraft para Xbox. E aí você consegue jogar aí. E fazer o seu mundinho. Lembrando também que pra você pegar os ovos. Que eu não sei se eu falei, mano. Você tem que encontrar lugares onde vai ter dragões gigantescos. Que você vai lutar, batalhar. Tipo esses dragões aqui. E aí, com isso, você vai conseguir os ovos dropados deles. O único que não dropa, eu vou falar mais uma vez, é o dragão preto ali. Esse black aqui. Ele não dropa. O único jeito de conseguir o ovo dele é fazendo o craft com os blocos. E colocando embaixo de um ovo dragão normal. Que aí ele vai virar esse dragão pretão louco aqui. E aí, com isso, você vai ter um dragão lunar. Que ele parece muito a minha lunar lá da série de como treinar seu dragão. Ó. Uma coisa importante é você mandar o canal pra todo mundo. Porque quando eu chegar aos 600 mil inscritos. Eu vou raspar e eu vou ficar carequinha. Até o final desse mês. Então, manda pra todo mundo mesmo. Não esquece. E também é muito importante você me seguir. Nas redes sociais. Twitter, Facebook e Instagram. Se você quiser que continue trazendo os mods aqui. Mods não. Addams, né. Vamos dizer assim. No canal. Comenta aí embaixo. Uma addon que eu não conheço. Uma addon que eu não trouxe. Lembrando que eu trouxe a de Demogorvo. A de Ben 10. E agora, essa de dragão. Se você tiver uma outra sugestão. Comenta aí embaixo. Eu sei que tem uma de SCP. Que é muito boa também. Pode ser que eu traga mais pra frente. Mas é mod de terror. E eu tenho um pouco de medo. Mas se você quiser muito. Comenta. Deixa o seu likezão. É o Loido Nessa, gente. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Mano. O que é isso aqui? Por que tá bugado aqui? Isso que eu não entendo. Essas partículas do Minecraft. Elas são meio esquisitas, né mano. Elas ficam no mesmo lugar. Ó. O dragãozinho morreu. Como é que ele fica mortinho com a boquinha toda abertinha? Ele morreu. Vamos ver se ele... Vai me dar algum drop. Será que eu tenho que clicar com nada na mão? Vai dragão. Me dá um drop aí. Eu acho que ele tá muito afim de dropar não. Mas fica umas partículas em volta dele. E ele morreu de olho aberto. É muito ruim morrer de olho aberto. Tô tentando clicar aqui. Pra ver se eu consigo ver o drop dele. Mas aparentemente não tá indo. Não sei se é porque eu não fui eu que matei o dragão. E aí com isso a Adam não permite eu pegar o ovo. Que possivelmente pode spawnar. Mas é bem legal a movimentação deles. Isso aí vocês tem que concordar. Então vamos lá. Vamos dar força pra esses criadores de mods aí. Pra eles continuarem fazendo coisas bem legais pra gente aqui. Na comunidade de Minecraft. Mas é isso gente. Espero que tenham assistido aí o vídeo inteiro. Tenham gostado. Não esquece também de assistir o episódio que saiu hoje de Como Treinar o Seu Dragão. Amanhã vai sair possivelmente dois vídeos. Então não perde. Por favor. Belezinha? Ativa o sininho aí pra você não perder nada. Entra na comunidade. Novas séries vão vir por aí com o Joãozinho. Então é bom você ficar sempre atento. Eu indo nessa. Um grande abraço a todos. Beijo, linda. Falou e tchau. Fui.